Se eu tivesse medo de um bandido, não estaria usando uma farda, se fuma erva no meu portão Fique entendido, que resolvo com a espingarda E sou da velha guarda, old school flow, sargento fa-oh, ah-oh Metamorfose ambulante é o ra-oh, não Voando a trajetória, já passou da hora De discutir pena de morte que tu ignora Pois não vem a mãe que chora no caixão Do filho que foi morto em guerra de faqueção Critica minha opinião com malícia ofendida O tempo que tenho na polícia, tu não tem nem de vida Então preste atenção no maticão Esse picoide grosso que carrego no rosto é ostentação Esse calibre grosso que carrego é tentação De uma da chumbo grosso no lombo desse ladrão Dizem que estamos enxugando o gelo aveso Não tem problema Enxugo o gelo enquanto for preciso Meu esquema é em ladrão da prejuízo Ficou com pena enquanto solto um sorriso De gargalhar de um copo pra bandido coitado É cacetada no lombo e bala no rabo Bandido é todo lixo e se acham bichões Mas urinam nas calças quando trombam as guarnições Se eu tivesse medo de bandido Não estaria usando uma farda Se fuma erva no meu portão fica entendido Que resolvo com a espingarda Se eu tivesse medo de bandido Não estaria usando uma farda Se fuma erva no meu portão fica entendido Que resolvo com a espingarda Resolvo com a espingarda porque o peso de aliviar pra delinquente Eu não vou carregar não Só vou carregar minha PT Pronto para Em condições de sem arregar Bigode grosso, respeite o braça Pois as divisas que eu carrego no braço são toneladas Anos de rua que grudaram na alma Forjaram um guerreiro que engoliu os seus traumas Com o turno bruto, sem sua Nutella Postura braba, marginal gela Crio sequelas Eu nunca fujo, rua ou favela Sem ter medo em se brincar com a morte Te estrago ela Bandido bom é bandido morto E eu não temo em dizer a verdade Enfrente a câmera Batendo de frente com crime eu defendo o povo Se tenta a sorte a resposta é morte E ninguém reclamará Se eu tivesse medo de bandido Não estaria usando uma farda Se fuma erva no meu portão Fica entendido Que resumo com a espingarda Se eu tivesse medo de bandido Não estaria usando uma farda Se fuma erva no meu portão Fica entendido Que resumo com a espingarda Esse cara mesmo dessa cocaína aqui Deve ser de Sarandí A pergunta é se ele é macho De parar uma moto ou um carro aqui na frente Falar sargento a droga é minha Eu vim buscar Pergunta lá pra ele Vamos ver se ele é macho Obrigado Obrigado Obrigado.